A gente volta a falar agora sobre os incêndios que atingem regiões de mata em São Paulo. Nós mostramos agora há pouco e seguimos acompanhando a cobertura com o helicóptero do SBT, um incêndio de grandes proporções, bem próximo a uma comunidade em Mauá. Mas outras regiões do Estado também sofrem com isso. Vou conversar agora, por telefone, com a diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil de São Paulo, o Major PM Michele César, que vai passar um balanço da situação de momento no Estado. Major Michele, muito bom dia, obrigado por conversar com a gente. Agora há pouco nós listamos algumas cidades do interior de São Paulo que haviam recebido alerta para possíveis focos de incêndio, entre elas a cidade de Mauá. Neste momento a gente já tem uma lista atualizada de quais são as regiões com maior risco de incêndios. Um bom dia, bom dia a todos que nos escutam neste momento. Nós temos, estamos conturando por todo o Estado, 15 grandes incêndios neste momento. Qual é o cenário da Torre do Estado de São Paulo? Alta temperatura, parte de humildade relativa do ar e um agravante de hoje. Vento muito forte. Nós teremos ventos chegando a 50 km por hora no interior do nosso Estado e no litoral chegando até a 60 km por hora. Isso propicia, esse cenário propicia, a propalhação muito rápida do fogo. São quantos, Exato? O que você recebeu aí também? Neste momento nós temos 15 incêndios sendo monitorados aqui pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Você tem aí mais ou menos uma listagem de quais regiões esses incêndios estão acontecendo neste momento, Major? Sim, nós temos Ribeirão Preto, São Simão, Luiz Antônio, Monte Alegre, Bom Jesus dos Pedrões, Piracicaba, Valinho, Dois Córdias, Polpéia, Garça, Peixe Prudente, Pedregulho, Brauna, Ilha Solteira, Mauá e também na Irlande Capital, na Serra da Tantareira. E nesses casos de comunicação de incêndio, que inicialmente a gente acredita que é feito pela própria população, como a partir daí é feito o sistema de distribuição de equipes? Porque no primeiro momento cabe a equipe do Corpo de Bombeiros, acredito eu, e me corrija se eu estiver errado, ou Major Michele, de chegar até, porque agora há pouco, em contato com a Tenente Olívia do Corpo de Bombeiros, ela disse que a prioridade é, inicialmente, proteger vidas humanas, depois o patrimônio público ou privado, e em terceiro ponto, o meio ambiente. Como é feita essa distribuição de equipes para a gente conseguir ter uma resposta rápida e evitar a propagação de incêndios mais graves? Exatamente, o Corpo de Bombeiros está atuando por todo o estado de São Paulo, juntamente com as nossas agências de defesa civil municipal, agências de defesa civil do estado, que estão aí espalhadas por todo o estado. Além disso, nós temos empresas parceiras que estão atuando em combate a incêndio, o Comando de Aviação da Polícia Militar, através do CARB-TN, do Recalcílio Águia, estão também fazendo combate a incêndio em diversos pontos. Temos aeronaves de asa frita, contratadas pelo governo do estado de São Paulo, que estão auxiliando o combate a incêndio. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, constatou um incêndio, como bem disse a Tenente Olívia do Corpo de Bombeiros, a prioridade é a preservação da vida e do meio ambiente. Constatou um incêndio que ligue para o 193. Lembrando que 90% das causas de incêndio são causadas por ação humana. constatou alguém atiando fogo em qualquer local, ligar para o 190. Obrigado, Major Michele, pelas informações. Continue, por gentileza, nos municiano de informações para a gente seguir com essa prestação de serviço para a nossa população. Tá, Major? Obrigado, mais uma vez, Major. Incêndio em Mata, que se aproxima agora de Casas, em Mauá, na Grande São Paulo. Imagens do nosso helicóptero recuperadas. Muitos moradores ali com baldes tentando apagar esse incêndio. E eu recebo a informação de que a Bruna Macedo, a nossa repórter, acaba de chegar no local e tem informações do solo atualizadas para a gente. Bruna, como está a situação de momento por aí, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Dalisson. Pois é, eu estou falando com vocês ao vivo de cima daquela laje que, inclusive, o helicóptero do SBT mostrou onde os moradores chegaram justamente para tentar apagar as chamas, apagar esse incêndio. A gente está mostrando aqui, vou pedir para o William mostrar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Ainda tem foco de incêndio, como vocês podem observar. Tem muita neblina aqui, isso tudo é neblina, mas também se confunde com a fumaça. Vocês estão observando que lá ali adiante, mais ali na frente, tem uma equipe da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. O que eles estão fazendo agora é tentar justamente chegar com a água até aquele foco que está ali lá na frente, mais adiante, o que é uns 100 metros, talvez. É possível que seja mais ou menos essa distância. É um trabalho muito difícil de ser feito, viu, Dalisson? Eu quero mostrar para vocês, olha só, a manobra que eles precisam fazer para chegar até lá. Consegue mostrar, William, a mangueira do Corpo de Bombeiros? Olha só, é um morro muito íngreme, inclusive, de dificílimo acesso. A gente está observando aqui, ó, ao vivo o trabalho do Corpo de Bombeiros, excelente trabalho. Essa mangueira que vocês estão observando tem muitos metros. E o caminhão está lá atrás, olha só, bem aqui, ó, gente, lá atrás, tá vendo? Olha só a distância, portanto, e a quantidade de água necessária, que se faz necessária para que esse incêndio seja, de fato, controlado. E aí, ó, do caminhão, vem ali o carro do Corpo de Bombeiros, a mangueira vem por aqui, está cruzando todas as casas, atravessando todas as casas, para que, enfim, a gente consiga chegar até esse foco de incêndio. Nesse momento é esse trabalho que acontece, olha só. E quanto mais eles avançam, mais, infelizmente, as chamas se alastram. Olha só, a gente saiu segundos, né? Se distanciou aqui segundos e olha só como as chamas já aumentaram de volume, já aumentaram de tamanho. E aí, gente, olha só, mostra aqui o trabalho do cabo, o cabo evangelista, gente. Ele está aqui, nessa laje, justamente para falar, para conversar com os homens que estão lá embaixo, no morro. Porque quem está lá embaixo não tem a mesma visão de quem está aqui em cima. Então ele fica aqui o tempo todo, justamente orientando esse trabalho, né? Dizendo para eles, olha, tem mais fumaça à direita, mais fumaça à esquerda, o fogo está se alastrando mais para baixo. E assim eles tentam, portanto, combater esse incêndio. É um trabalho admirável e bem minucioso. Olha só, eles estão chegando cada vez mais lá embaixo. Está vendo? Olha só, cada vez mais. Há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, eles estavam bem aqui, com muita dificuldade de avançar. Agora já avançaram bastante na tentativa, portanto, de combater a essa chama. São duas viaturas do Corpo de Bombeiros, tem uma da Defesa Civil também, e a Defesa Civil está fazendo esse apoio importantíssimo, inclusive para garantir água no caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros. Eu estava ouvindo aqui o trabalho deles, inclusive tem mais água chegando a qualquer momento. Essa é a situação por aqui. Assim que eu cheguei, gente... Agora vamos mostrar mais esse lado aqui, William. Assim que eu cheguei, olha só isso aqui. Consegue mostrar? Olha só, as chamas chegaram até aqui. Percebam que é muito, muito perto de várias casas que estão aqui no morro. E aí sabe o que eles fizeram, os moradores? Eles acordaram, me contaram, estou contando para vocês o relato deles. A dona Raquel contou para mim, ela não está aqui nesse momento, precisou dar uma saída, mas ela disse que acordou cedinho e já no susto do incêndio. E aí o que ela fez? Ela chamou os parentes dos filhos e eles simplesmente pegaram essas caixas d'água, a água que estava aqui, e eles mesmos, com as próprias mãos, despejaram, portanto, água para combater o fogo que já estava muito, muito perto da casa deles, da residência deles. Olha só como já aumentou ali a chama. Olha só, a gente se distanciou segundos. O William mostra para vocês. Está vendo só? É um trabalho muito difícil realmente, muito minucioso. E o tempo todo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ficam direcionando a mangueira para que esse combate, de fato, aconteça. Bruna, está a quantos metros aí? Não tem nenhuma previsão. A gente não tem nenhuma previsão, né? Não sabe quando que isso vai acabar, não tem como saber. O tempo todo vão chegando equipes e mais água o tempo todo. Aqui a gente está a 100 metros, mais ou menos, o Darlison. A gente está mais ou menos a 100 metros da equipe da Defesa Civil e a Defesa Civil está mais ou menos a 100 metros do foco de incêndio que vocês observam mais adiante ali. Eles ainda não conseguiram chegar exatamente neste foco. O objetivo agora é esse. Mostra para a gente... Neste momento. Mostra para a gente, por gentileza, a proximidade dessas casas, né? E a grande preocupação desses moradores que até agora há pouco estavam com baldes tentando combater esse incêndio. E se tiver alguém aí que expressar alguma preocupação com relação a seu imóvel ou até mesmo a saúde, fica aberto aqui para essas pessoas darem entrevista ao vivo aqui para a gente contar também o drama que essas pessoas passam quando o fogo se aproxima de suas moradias. Acabou de chegar uma moradora aqui. Vamos ver se ela fala com a gente. Com licença. Qual que é o nome da senhora? Silvia. Dona Silvia, a senhora é moradora aqui da região? Moradora dali. Onde que a senhora mora? Quarta casa lá na frente. Quarta casa lá na frente. O fogo chegou bem pertinho da sua casa? Foi bem pertinho. Chegou bem pertinho. Já queimou tudo aqui, olha. É onde está preta porque já queimou. Como é que foi a sua manhã? A senhora acordou com a informação? O fogo está desde meia-noite. A vizinha, estou sabendo que está desde meia-noite, a vizinha ligou para o corpo do roubeiro e eles não deram ouvido. Entendeu? Aí veio se alastrando, como o vento está muito forte. Veio se alastrando de lá para cá. E não tem nenhuma... A gente não faz a menor ideia do que causou isso. Não tem que causou. Do que causou a gente não sabe. Fiquei velhada na torre, olha. Está vendo a torre lá em cima? O fogo veio de lá para cá. Estava muito calor aqui? Não, não estava calor. Começou como ontem, começou a ventar demais. Aí então se alastrou o fogo, como está ventando agora. É isso aí. O medo é de descer para as casas lá de baixo, porque lá embaixo tem casa. Chegou muito perto da casa da senhora? Muito. Não deu nem para ficar. Jogando água, a gente estava jogando água, não deu para ficar. Temperatura estava muito forte, a gente teve que abandonar as casas. Teve que abandonar as casas, que não dá para ir lá, mas se você... Esse preto, você está vendo? Foi tudo fogo. Hoje que a senhora mora, a senhora consegue me mostrar? Vamos ver se dá para a gente observar aqui. Está tudo queimado. Hoje está queimado aí, você está vendo que isso aí foi fogo. Isso aqui foi lavareda, tudo isso aí. E as chamas? Muito altas. Muito altas, muito altas. Entendeu? Quem estava na casa da senhora nesse momento? Minha filha mora embaixo, com os dois filhos dela, só que a gente tinha ido para a escola. Seis horas, né? E estava minha filha, estava meu marido, meu filho dormindo, a gente catou os animais, os cachorros, os gatos, saímos para fora. Abandonamos, porque estavam... Eram na rua? Todo mundo na rua. E agora? Agora já melhorou, porque o fogo já queimou, porque tinha para queimar aqui. Agora está queimando lá para baixo. Entendeu? Está queimando lá para baixo. Esse é o perigo. É a primeira vez que acontece? Assim, desse jeito, sim. É a primeira vez que acontece. Nunca aconteceu, não. Isso aqui era tudo mato, fechado. O jeito que você está vendo aqui, olha. Olha a situação que está saindo, está tudo queimado. Pobre, meus animais silvestres, está tudo morrendo, os bichinhos. Eu ouvi relatos de que as pessoas aqui ouviram o sofrimento dos animais. Sim. Minha filha viu os bichos passando, né? Entendeu? Mas eles estão procurando algum lugar melhor, né? Para ficar verde. Onde está mais verde? Olha a situação que está saindo. Está queimando lá. Está tudo pegando fogo. Não é só aqui, não, gente. É que está aqui, não tem outro caminhão. Demorou mais de duas horas para chegar um caminhão. Todo mundo ligando para a polícia, todo mundo. Mas está pegando fogo lá também, não é só aqui, não. É, é onde a gente consegue observar, né? É, está tudo estralando lá, o fundo das casas lá está tudo estralando. Está pegando fogo. Isso aqui, tudo que você está vendo, está pegando fogo. E vocês começaram a ligar para os bombeiros desde ontem, ano? A moça, a moça da casinha do barco. A moça aqui, ó. A esposa dele chegou. Meio dia eu comecei a ligar. Meio dia, você já tinha indício de que... Noite de ontem, eu liguei nos bombeiros, né? Que estava pegando fogo lá em cima, né? E esse fogo começou lá de baixo, ele subiu e fez um L aqui, descendo aqui para as casas. Aqui, ó. É uma região de mata muito grande, né? Muito grande. Muito extensa a área. Extensa, né? Tem animais aí silvestres aí, como ela falou. Você sentiu o odor, é isso? Sim, muito forte. Minha esposa, filho, tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo, né? Lá embaixo no mato. Aí a gente abriu a porta e viu um fogo lá em cima. Eu tirei foto, filmei. E aí, é isso que vocês estão vendo agora. O fogo se alastrou devido ao vento muito forte. Aqui venta muito, né? Onde é que você mora aqui? Dá para a gente observar a sua casa? O barraco ali, ó. Onde está aquela moça ali, aquele rapaz ali, ó. Né? Aquele... As chamas chegaram muito próximas também da sua casa? Sim, chegou até, invadir até o teto, né? No teto. Chegou as faíscas, o vento trouxeram as faíscas até o teto da minha casa. Pergunta para ele sobre os baldes de água. Você também jogou água com as próprias mãos? Com os bombeiros. Todo mundo, todo mundo se unido aqui jogando água, né? Isso foi toda a galera, né? Graças a Deus, os pessoal aqui são bem unidos. A dona Raquel, que mora nessa casa, ela me disse que pegou água dessas caixas d'águas aqui. Como é que vocês fizeram? Sim, cada um, todo mundo se uniu, pegou o balde e começou a pegar... a água das caixas e de lançar no fogo, né? Que o fogo chegou ali até próximo da minha casa ali, ó. Ali embaixo. E quando o corpo de bombeiros chegou aí, vocês ficaram mais tranquilos? Tranquilos, mais tranquilos. Mesmo assim, a gente... Ainda assim é preocupante porque a gente vê que as chamas ainda não apagaram completamente. Lá embaixo, né? E lá embaixo, você pode ver que tem casa lá embaixo também. O fogo ainda não foi totalmente controlado. E a gente tem essa preocupação, né? A gente mora aqui, né? Tem criança, tem animais aí. Ou seja, as casas que ficam aqui mais acima, o fogo quase chegou perto. Agora, a grande preocupação é com relação às casas que ficam mais embaixo. Que ficam mais embaixo, isso mesmo. E porque é o seguinte, o vento, ele traz e ele leva, né? Então, enquanto não estiver tudo controlado, tem essa preocupação. Obrigada, viu, querido? Qual é o teu nome? Sou o Júnior. Obrigada, Júnior. Deixa eu tentar conversar com o cabo evangelista para que ele possa nos explicar mais ou menos o que está sendo feito aqui. Qual o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento? O senhor está aqui em cima da laje justamente para orientar o trabalho que está acontecendo lá embaixo? Perfeito, perfeito. Nós estamos contendo esse foco aqui que é o mais alto que tem no momento. Tem outro foco lá embaixo. Já pedimos um apoio de água já. No momento aqui está controlado, a gente está conseguindo controlar esse pedaço aqui, né? Tem uma dificuldade de acesso muito grande. O terreno é íngreme, acidentado, muito vidro, muita sujeira. Isso dificulta a ação dos bombeiros. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Darlson, Dani. Olha, estamos monitorando aí de perto, situação tensa, né? A gente viu o desespero dos moradores que não tinham muito o que fazer, né? É ligar para o bombeiro, esperar a chegada das viaturas, que ele sim tem a capacidade de combater grandes focos de incêndio, enquanto isso foram tentando usar baldes de água. Mas o que a gente vê, Dani, é que os focos estão muito distribuídos em áreas distantes da rua, que faz com que os bombeiros tenham que ir pessoalmente até esse fogo, arrastando ali as mangueiras dos caminhões. E esse acesso, né, Darlson, que é bem difícil, dificulta e acaba retardando um pouco o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Então, duas viaturas estão ali no local no combate a essas chamas. Vale dizer que Mauá, Darlson, onde esse incêndio acontece neste momento, está entre as 16 cidades com alerta e atualização de focos de incêndio. Esse alerta que foi emitido há pouco pela equipe da Defesa Civil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.